Atleta do projeto Atleta Cidadão, que vai falar aqui, atleta campeão do torneio, último torneio do ano, vai falar sobre a sua participação no projeto. Primeiramente, quero agradecer a Deus por ter jogado esse jogo. Depois que eu entrei na escola do Cagá, eu tinha poucos amigos, agora eu tenho mais. Minha saúde foi melhorando, agora começou a melhorar. E é isso. Aqui é bom, e questão das amizades, como é que... Ah, que não tem comparação, aqui ninguém briga, aqui a gente joga, não importa o que é, o importante é quem jogou. Isso aí Jorge, vamos falar aqui com o Vitor. Vitor aqui é atleta cidadão e vai falar aqui sobre a sua participação no campeonato. Além de amigo, Vitor, é bom que você está praticando esporte, né? É, manda uma mensagem de Natal para o povo aí. Muita felicidade. Muita felicidade, vamos falar aqui com o atleta... E aí? Muita felicidade. Obrigado.